Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vou mostrar um recebidão, gente. Olha o tamanho dessa caixa que eu recebi. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então, antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários também. Depois do review aqui, o que vocês acham, se vocês já usaram, pode compartilhar aqui a experiência de vocês também, tá bom? Então, essa marca entrou em contato comigo falando que gostava do meu trabalho, que queria me enviar uns mimos, mas não imaginava que seria uma mala cheia de produtos, tá? Antes de eu começar a mostrar os produtos pra vocês, já quero lembrar e ressaltar aqui que eu não ouvi falar mal de nenhuma marca, tá? Eu vou dar a minha opinião sincera e real do que eu acho dos produtos, mas é a minha opinião, é a minha experiência. Lembrando que você pode ter uma experiência diferente com a marca, que não tem problema nenhum, tá bom, gente? E a marca de produtos que eu uso é a Blue e já mostrei aqui pra vocês várias vezes no canal. E também o fato de eu vir mostrar esses produtos aqui pra vocês não significa que eu vou parar de usar Blue ou que eu vou trocar os meus produtos, enfim. Só quero vir mostrar mesmo esses produtos que eu recebi, que eu acho legal aqui mostrar pra vocês e é uma das opções do mercado, ok? Bom, então tá aqui uma mala cheia de produto. O nome da marca é Vertix. Eu nunca tinha ouvido falar, tá? Sendo bem realista e sincera. Eu nunca tinha escutado falar sobre essa marca e aí eles me enviaram, então vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. É muita coisa. Olha isso aqui, gente, sério. Tem muito, muito, muito produto. Eles mandam sempre nessas folhinhas aqui, ó, que vocês já viram em alguns vídeos que eu coloco na mesa. É a própria marca que envia, tá? Até os da Blue e que eu já, que eu uso, enfim, a marca que eu uso, eles enviam isso aqui quando você faz a compra. Então é pra você proteger a sua mesa aí pra não dorificar com o gel. Aí aqui eles mandaram uma apresentação da marca, ó. Aqui são todos os produtos, tá? Preparadores, gel, gel hard, gel consultor, top coat, capa base. É a marca completa. E eles têm tips. Então aqui, ó, eles me mandaram uma infinidade de tips, tá? Me mandaram de vários modelos, tá? Tanto alto como estileto. Esse daqui é gel tips e estileto. Aí a gente tem outros modelos também. Tip square, que é uma quadrada meio arredomada. E aí tem muita, muita, muita aqui. Então aqui, ó, essas aqui foram algumas das que eu recebi, né? Tem mais ali, mas, ó, tem bastante tips. Vale ressaltar que eu só trabalho com a fibra de vidro porque é o método que eu mais gosto, né? Mas pra quem trabalha com tip ou método de molde F1, tem bastante opção. Eles me mandaram algumas também que são justamente de molde F1. Então pra quem trabalha com esses modelos, tem bastante opções de tip e molde F1 também pra eu poder fazer, tá? Eu faço na minha unha o método de molde F1 porque é mais prático, né? Pra gente que faz a própria mão. Eu acho muito mais prático do que aplicar na fibra. Mas nas minhas clientes eu ainda prefiro o método da fibra de vidro, tá? Mas isso é algo pessoal meu, da minha escolha, que eu trabalho na minha mesa, tá bom? Tem vídeo aqui no canal também fazendo demonstração de molde F1 que eu também acho uma técnica muito legal e prática. Eles enviaram também, ó, os preparadores da linha deles. Então são três no caso, tá? E aí esse daqui é o Bonder Primer. Primer não ácido. Primer com ácido. E um desidratador de unhas. E também tem o capa base deles, Clear. Foca. Transparente. Então eles me mandaram a linha completinha de preparadores. Mandaram o Top Coat Clear, tá? Esse daqui. Então esse daqui é o Top Coat transparente. Também enviaram gel hard, tá? Essas três cores. Transparente, rosa e branco. Que é um gelzinho próprio pra curvatura, né? Pra segurar aí a curvatura. Então eles me enviaram essas três cores. E também mais quatro tonalidades de gel. Então branco, rosinha, transparente e esse mais nude. E por último, esses três pincéis aqui que eu tava realmente precisando muito. Então essa foi a parte que eu mais gostei. Porque eu tava muito precisando de pincel. E eu já vou testar também com vocês. 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 Coloquei aí na mesa todos os produtos que vieram. Coloquei o kit completo. E eu confesso que eu senti um pouco de dificuldade na hora de abrir a embalagem, tá? Eu acho que a marca poderia melhorar aí na hora de abrir, porque mesmo abrindo com a tesoura, a gente acaba desperdiçando produto. E aí faz toda aquela sujeira, a mão fica toda colando. E eu também senti dificuldade na hora de limpar. Mesmo com o prep, o meu dedo ficou bem grudento. Então essa é uma parte que eu não gostei muito. Ai, desse gés aí eu tive que fazer esse buraquinho no meio, porque eu não tava realmente conseguindo abrir por completo. Já os outros eu consegui abrir, tá? E aí também já aproveitei pra mostrar as cores pra vocês. Tem essa cor aí que parece uma cor meio mamão. Eu particularmente não gosto muito dessa cor, mas isso é questão de gosto também, tá? Aí eu tô mostrando a consistência pra vocês, ó. Ele é bem alto nivelante, bem molinho. Mostrei aí o transparente também. O branquinho é um branquinho leitoso e eu gostei mais desse rosinha, que é o tom de gel que eu mais uso, que eu mais gosto também de utilizar em mesa nas minhas clientes, tá? Então essas aí são todas as cores que vieram. Já testei o pincel, então eu tô mostrando aí pra vocês. Super aprovado o pincel, tá? Ele é bem macio. E eu gosto desse pincel um pouco maiorzinho, porque é mais prático de já aplicar o gel na unha toda. Nesse momento aí eu já tinha feito a preparação da unha da minha cliente, só que com os produtos que eu já tenho, né? Então eu tava testando aí somente o gel. Não cheguei a usar os preparadores porque eu esqueci, gente. Então perdão. Mas eu fui testar o gel. Gostei muito da cor na unha. Porém eu achei ela muito transparente. Então é um rosa mais translúcido. Eu gosto, mas dependendo da unha eu prefiro um rosado mais pigmentado. Principalmente nessa unha da minha cliente, que vocês vão ver que ela tem umas manchinhas na unha. Então eu preciso de um pouco mais de cor pra uniformizar a cor da unha dela. Em alguns momentos parecia que o gel não ia aderir na unha. Ele meio que deslizava, então era um pouco estranho. Mas depois ele ia nivelando sozinho. Eu tive que pegar um pouquinho mais de gel aí porque eu achei que eu tinha colocado muito pouco. Mas ele ia meio que deslizando mesmo pela unha. Parecia que não ia aderir. Pode ser também pelos preparadores, né? Que eu usei de outra marca. Mas no final acabou dando certo e ele foi nivelando e foi tomando forma. Quando eu falo também do fato dele ser um pouco mais translúcido, isso é puramente questão de gosto, tá? Então se você gosta de um gel mais translúcido, ó. No pote ele é bem rosadinho. Na unha eu já achei que ele ficou bem mais clarinho, né? E vocês vão ver aí nessa unha agora que ela tem uma manchinha natural. A unha dela é assim mesmo. Porque ela fez a unha com outra profissional e ela acabou tendo descolamento da unha natural dela. Então tá no processo de crescimento. E aí eu vou aplicar, ó. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de passar o gel. Ele vai criando meio que uns buracos e vai deslizando. Eu creio que seja porque eu usei os outros preparadores. Mas enfim, aí eu vou tentando nivelar ele aí. Ele vai auto-nivelando, né? Então isso foi muito bom pra ajudar. Mas não cobriu a mancha. Isso é algo que me incomoda um pouco. Mas é questão também da unha da minha cliente. Se você pegar um leito com a cor normal, né? Uniforme. Talvez não fique tão estranho. E esse dedo precisava de uma reposição. Então eu comecei ali passando o capa base já da marca. Eu tenho preferência, gente, por gel que tem cor, tá? Então eu gosto de um capa base também, que tenha algum pigmento mais rosado. Justamente pra deixar a unha com uma cor toda uniforme. Mas isso é algo pessoal meu, tá? Do meu gosto. Sempre deixo isso muito claro aqui pra vocês. Esse daí é o capa base transparente. Ele aderiu super bem à fibra. Olha como a fibra ficou bem transparente. Ficou toda hidratadinha. Não tive dificuldade na questão da aderência da fibra. Logo depois eu já vim com o mesmo gel de construção, tá? Passando pela fibra toda, fazendo a hidratação. Lembrando que você não pode deixar nenhuma parte ressecada. Porque senão a sua unha pode trincar. E aí eu fui passando por toda a unha pra já fazer a minha pré-curvatura. E aí vocês vão ver também que nessa hora o gel também vai ficar um pouco transparente. Então eu vou pegar um pouquinho mais de gel e vou passar na parte de baixo pra não ficar com essa aparência, sabe? De unha transparente, porque eu não gosto. Então eu já peguei ali mais um pouquinho de gel e apliquei ali onde tava um pouquinho mais claro. Depois desse processo, levei pra cabine por 10 segundos. Fiz a curvatura, né? Eu achei que segurou bem a curvatura aí a princípio. E aí depois já vim com o meu ponto de tensão. Nessa hora eu já senti mais facilidade de aplicar o ponto de tensão, porque eu usei o capa base da marca. Então como eu falei pra vocês, pode ter sido porque eu usei os preparadores de outra marca. Então eu senti um pouco de dificuldade ali no começo. Essa daí é a curvatura. Ficou bem curvadinha a unha do jeito que eu gosto, na medida. E aí depois eu vou começar o meu acabamento e o meu lixamento aí. Aí eu já tava tirando a gominha do gel. Eu também confesso que na hora de tirar a goma, eu tiro com álcool, né? Álcool 70. E foi um pouquinho difícil de tirar ali a gominha do gel. Eu senti que não saiu muito bem. Depois eu tive que passar a prep pra não entupir a broca, né? Então a gente tem que tirar bem a goma do gel pra não ficar entupindo a broca. E você acaba perdendo ali o corte da broca mesmo. E eu senti também que o pó, ele é um pouco diferente. O pozinho sai bem fininho. Algumas partes ficam essas partes esbranquiçadas aí. Mas eu consegui lixar numa boa, tá? Esse é o resultado, já com acabamento, já lixadinho. O top coat que eles me mandaram é translúcido. Então eu optei por usar o meu top coat mesmo, que eu já tenho. Que ele tem uma corzinha pra ficar mais uniforme. Esconder mais essas manchinhas que tem na unha dela. E esse foi o resultado usando o gel da Vertix. E é isso, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não estou aqui pra falar mal de nenhuma marca, tá? É apenas a minha experiência. Eu gosto de ser muito sincera com vocês e falar a realidade dos produtos. Mas você pode estar adquirindo os produtos também e tirando as suas próprias conclusões, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar nos comentários aí o que você achou. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!